Pra não dizer que eu não falei O ódio digo que isso daí não me faz bem Então eu excluí do que minha alma contém Ainda sinto nojo, sinto pena, raiva de alguém Mas sei que meu jeito, meu irmão, meu defeito Fazendo com que alguém cita isso por mim, tá bem? Cresci sem mãe, ninguém pode ocupar o lugar Fechei meu peito e passei sete anos sem chorar Quando eu chorei foi pra minha alma se lavar Então me entreguei, me encalei, me entreguei E chorei por sete horas sem parar Hoje o que eu quero é só sorrir Meu coração blindado limita as palavras que pode atingir Então fala aí, babaca, ataca quem lutar por ti Minha alma pulveriza a faca de quem tenta me ferir E se desagite eu digo isso Nós sabemos o que o nosso coração diz que é melhor Cada um escuta a voz de Deus de um jeito Então se tu quer me mudar pra que eu faça direito Então faça você já que tu és tão perfeito Vejo que falta disciplina Pode deixar que os mal criados a vida ensina Coleciono parceiros na caminhada Inimigos não coleciono, não me relaciono, não me emociono Por eles não sinto nada Digo obrigado ao meu Senhor por ser quem sou Por conhecer quem conheci Por ter amado quem me amou Por ter vivido o que vivi e sim Obrigado Senhor por ter mais gente por mim do que contra mim Ninguém pagou minhas contas Ninguém julgou minhas lágrimas Ninguém viveu minha vida Ninguém escreveu minhas páginas Deus nos deu boca sim Pra comer, pra falar Mas ele não deu só a boca A bosta sai de outro lugar Meu sentimento cresce Cria asas, quer voar Daí escrevo um rap E solto pra alguém escutar Agrada alguns Naturalmente outros vão detestar Mas eu faço por mim Errado é se eu vou dar pra te agradar E pra não dizer que eu não falei do ódio Digo pra que falar Falar sobre o demônio É igual convite pra ele entrar Já vi espíritos Por mais que ninguém acredite E o meu calpite É de que entre os vivos existe Muito mais maldade Por isso é preciso que evite Política agende mais Promessas de um mundo melhor Homens sinens que vê Dizem que basta que saber Tá boado e de cor Limitar o menor Seixar sempre um menino Vira do outro Mas foi o bastante pra ele ir pra rua Na febre do rato De fato tocando o terror Morre um irmão com tiros na rua de trás Me faz pensar mais nisso E esquecer das coisas banais Mundo louco que leva meus manos Vou sumindo ao longo dos anos De onde viemos Pra onde vamos Todos pecamos Por que nos juntamos então? Só quero mesmo Um bom rolê com os meus parceiros Pra ver que na vida da gente A gente precisa buscar Bem mais que dinheiro Talvez um dia a gente aprenda A dar mais valor pro que nos traz paz Menos valor pro que traz renda Vai lá pra sua fazenda Passou o cabelo acalminado Passou a어야is de estrada Passou a mulher de lado Por que na de cria faz favor Piano Agora acorda, tá na hora de descer do seu busão letado Meninos viges de sofrimento na vida vão peidar Quando o bicho pegar e te apertar Folhas caíram, tempos passaram Muitos mentiram, muitos erraram Mas muitos correram atrás do brejo O dedicaram então deram a volta por cima, acertaram As obras serão construídas Aprende que o meu pé que é pedreiro Que obrigava com a paca, colega e cimento No barra assistindo guerreiro Carregava tijolos só por diversão Pra ver o olhar de orgulho daquele negão Vida do Piauí, construindo aqui muito mais do que entulho Força e coragem pra minha família Que sangue de rua Da luz da lâmpada entorrendo a luz da lua Pra quem se identifica, mostra meus amigos E pode dizer que essa é sua, falou Já tive ajuda demais, hoje eu só busco amor Já tive ajuda demais, hoje eu só busco amor Aprende que o meu pé que é pedreiro Obrigado.